A convivência nos bastidores de produções que duram muitos meses pode ser o ambiente ideal para fazer uma paixão nascer. Soma-se a isso o trabalho que se completa entre profissionais competentes, talentosos e ainda no auge da juventude e beleza. Dá para entender que muitos casais se formem entre atrizes e diretores de novelas. É claro que o famoso preconceito com a mulher do diretor existe, mas o trabalho bem feito prevalece. Nesse vídeo você vai conhecer 20 atrizes que se casaram com diretores da Globo e se tornaram ainda mais poderosas. Já deixe o seu like aqui embaixo e seja muito bem-vindo ao TV Quem. Começando com a Nívia Maria. Ela foi casada com o diretor Erval Rossano. Nívia Maria se casou em 1976 com o então diretor da TV Globo, Erval Rossano. Ela teve uma filha com ele, a Vanessa. Depois de mais de duas décadas de romance, o casal anunciou a separação em 2003 e deu o que falar entre os veículos de fofoca. Foi muito difícil, não só o lado sentimental, mas eu comecei a ter que administrar a minha vida sozinha. Eu não queria sair de casa, comer, acordar, tomar banho. Comecei a me tratar e aí me chamaram para fazer a novela Caminho das Índias. Lembrou Nívia Maria. Logo após o término, o diretor assumiu um romance com a atriz Mayara Magri, o que levantou suspeitas de que uma traição pudesse ter motivado o fim do relacionamento anterior. Erval Rossano, que também já tinha vivido outros casamentos, além da união com Nívia Maria, se uniu em matrimônio mais uma vez em 2005, quando se casou com Mayara Magri. Dois anos depois, o ator morreu enquanto dormia, aos 72 anos. No velório, as duas viúvas se emocionaram e se cumprimentaram educadamente na ocasião. Desde o divórcio do diretor, Nívia Maria não assumiu mais nenhum romance publicamente. E o número 19, a Vanessa Gerbelli e o Vinícius Coimbra. A atriz, que ficou conhecida quando interpretou a Fernanda de Mulheres Apaixonadas, em 2003, foi casada com o ex-diretor da TV Globo, o Vinícius Coimbra. Ele foi demitido da emissora no ano passado, acusado de assédio moral nos bastidores da novela Nos Tempos do Imperador. Vanessa e Vinícius se conheceram quando gravavam Desejos de Mulher, em 2002, e ficaram juntos até 2008. Eles tiveram um filho, o Tito, hoje com 16 anos. Coimbra também foi diretor de outras novelas de sucesso, como Paraíso Tropical, em 2007, Insensato Coração, em 2011, O Profeta, de 2006, Celebridade, em 2003, e Novo Mundo, de 2017. Ele também seria diretor de Mar do Sertão, mas acabou sendo afastado. Já Vanessa Gerbelli, em 2007, protagonizou a novela Amor e Intrigas, na Record TV. Em 2014, ela voltou a Globo. Desde 2017, ela namora com o ator Danilo Dalfarra. A Susana Vieira também já teve o marido diretor, o Regis Cardoso. Atriz de 81 anos de idade, se casou com seu primeiro namorado, o ator e diretor Regis Cardoso, falecido em 2005. Você não sabe o que é ter 17, 18 anos, casar com um homem, sendo virgem, e esse homem deitar e dormir, e não transar com você e ainda roncar. Eu desejei a morte dele várias vezes, afirmou Susana Vieira. Os dois se casaram em 1961, e ficaram juntos por pouco mais de 10 anos. Regis era contra sua carreira, uma vez que, naquela época, as atrizes eram mal vistas perante a sociedade, o que gerou vários conflitos entre eles, e culminou com o fim do casamento em 1972, quando Susana Vieira saiu de casa, levando o filho deles, o Rodrigo. O mais recente namoro da atriz foi com o empresário francês Alain Roque, que ela conheceu em 2016, na comunidade evangélica Sul Igreja Batista, frequentada por ambos. E o número 17, a Luiz Cardoso. Ela foi casada com o diretor Guel Arraes. A atriz Luiz Cardoso nunca se casou de papel passado. Quando bem jovem, ela ouviu do pai que a atriz não casava, juntava. Ela já disse não ser contra o casamento, mas não aconteceu. Entre os anos de 1987 e 1990, ela namorou o diretor Guel Arraes. Os dois trabalharam juntos no humorístico TV Pirata, que revolucionou a televisão brasileira. O namoro público mais recente da atriz foi com o diretor Fernando Filbert, de 1997 a 2006, que ela conheceu quando participou da novela Zaza. E essa que você vê agora é a atriz Paula Pereira. Ela é casada há mais de 30 anos com o diretor da TV Globo, Marcos Shestman, com quem tem dois filhos, a Júlia, de 33 anos, e o Daniel, que tem 30 anos. Paula Pereira confirma que existe sim o rótulo de mulher do diretor. Ela que já trabalhou com marido em tramas como Salve Jorge, Araguaia e Caminho das Índias, não faz disso um dilema. Sou vítima de preconceito o tempo todo. Você é rotulada por ser mulher de diretor. Por mim, eu trabalho com qualquer pessoa, mas não sei como são as outras mulheres de diretores. Quem conhece a minha história sabe que eu não casei e virei atriz. Eu sou de uma família de artistas. Quando me casei, minha vida já era voltada para esse universo. Explicou a atriz. E o número 15, Andréia Beltrão. Ela é casada com o diretor Maurício Farias. A atriz Andréia Beltrão, hoje tem 61 anos de idade. Ela é casada desde 1994 com o cineasta e diretor Maurício Farias, de 64 anos. Com ele, ela tem três filhos. O Francisco, a Rosa e o José. Os dois se conheceram na novela A Viagem. E trabalharam juntos na série Tapas e Beijos. Na grande família, no longa-metragem Hebe. E na volta da atriz, aos folhetins, em um lugar, ao sol. É maravilhoso estar casada há 30 anos. Tem o amor, tem o tesão, tem a paixão. Tem uma vida construída. Tem os filhos e tem esse lugar do... E agora? Vamos para onde? Vamos fazer o quê? É muito legal. Acho que isso é o mais forte, além do sexo, né? Que a gente gosta. Disse ela. E a atriz Maria Zilda também já foi casada com o chefão da Globo. A Maria Zilda foi casada entre 1974 e 1983 com o ex-diretor da TV Globo, o Roberto Tauma, que faleceu em 2015. No ano passado, a atriz que lembrou o aniversário de Tauma e publicou uma foto ao lado do ex-companheiro. Hoje, Roberto Tauma, meu companheiro, amigo, talentoso, sábio e generoso, estaria completando 74 anos. Onde quer que você esteja, meu velho, que esteja em paz. Dando aquele sorriso maroto sobre o que dizem de nós por aqui ainda. Parabéns, meu amor, de toda uma vida. Nosso filho Rafael continua sendo aquela xero que sua, que você me deixou de presente. Escreveu Maria Zilda na legenda. Originalmente, no entanto, a atriz havia escrito, com tom de ironia, que o diretor foi alvo do interesse de mulheres, por conta da posição de chefia que ocupava. A legenda, porém, foi editada após críticas dos seguidores. Antônia Fontenelle rasgou o verbo nos comentários da publicação, afirmando ter sido assediada pelo diretor, enquanto era casada com Marcos Paulo, outro diretor da Globo falecido em 2012, que também esteve à frente de várias produções na emissora. E babado, hein? Em maio de 2017, Maria Zilda anunciou que estava separada da arquiteta Ana Calil, com quem se casou em 2008. O primeiro casamento de Natália do Vale, hoje com 68 anos de idade, foi com o conhecido diretor de televisão Paulo Ubiratã. Eles foram casados entre os anos de 1981 e 1987, mas acabaram se separando. Paulo Ubiratã faleceu aos 51 anos, vítima de um infarto, enquanto transava com uma mulher, no ano de 1998. Ele, Natália do Vale, não tiveram filhos. O Ubiratã trabalhou em grandes obras da TV Globo, entre os anos de 70 e 80, como Rock Santeiro, de 1985, e Pedra Sob Pedra, de 1992. Seu último trabalho foi Por Amor, em 1998. O último casamento da atriz conhecido foi com o músico Edu Lobo. Eles ficaram juntos entre 1994 e 2004. E o número 12, a atriz Renata Domingues. Ela também já foi casada com o chefão da Globo. O marido da atriz Renata Domingues foi o diretor Edson Spinello. Os dois se conheceram nos bastidores de Malhação, em 2003, novela em que ambos trabalharam. O casal manteve o relacionamento estável por longos anos, embora tenha vindo a se casar oficialmente apenas em 31 de janeiro de 2013. Após 12 anos de relacionamento, o casal se separou em 2015. Já fui casada, não deu certo. Sofri pra caramba naquele divórcio. Eu miro nos meus pais, que já estão juntos há quase 50 anos. Estão juntos desde os 15. Imagina, eu tinha o sonho de casar virgem. Declarou ela em 2019. No mesmo ano, a atriz começou a se relacionar com o profissional de relações públicas, Leandro Gléria, com quem se casou no dia 20 de março de 2021. Em janeiro do ano passado, ela deixou a maternidade com a sua primeira filha, a Júlia, fruto da união com Leandro. E a Daniela Escovar. Ela já foi casada com o diretor de novela Jaime Bonjardim. Daniela Escovar e Jaime Bonjardim foram casados entre 1995 e 2003. E tiveram um filho, o ator André Matarazzo, hoje com 24 anos de idade. A atriz revelou que o diretor era ciumento e que costumava cortar suas cenas de beijo nas novelas. Daniela Escovar lembrou que uma dessas vezes aconteceu na minissérie Aquarela do Brasil, que era dirigida por Monjardim, o seu marido, na época, quando ela fazia par romântico com Luciano Zafir. Na época, eu era casada com o diretor da novela, que cortou as cenas que a gente se beijaria, porque eu falei para ele em casa, até que, enfim, um homem bonito para eu contracenar. E ele acabou com a festa, pediu para o autor não botar a cena do beijo. Disse ela em entrevista para depois completar. Nunca imaginei que ele fosse ciumento na vida, revelou a atriz. Segundo Daniela, outro episódio de ciúmes aconteceu na série A Casa das Sete Mulheres, em que ela fazia casal com o Marcelo Novaes. Quando chega a hora do beijo tão esperada, ele falou, corta, e ele não era mais o meu marido na época, explicou a atriz. Mas, que bafão, hein? Ó, em 2005, ela se mudou para os Estados Unidos e começou a namorar o empresário Marcelo Volner. Eles se casaram em 2009, em um palácio em Istambul. Porém, acabaram se divorciando em 2010. E o número 10, a atriz Fernanda Rodrigues. Ela também é casada com o diretor da Globo, o Raoni Carneiro. A atriz e o diretor já estão juntos há 15 anos, mas só se casaram oficialmente no final de 2022, em uma cerimônia em Portugal, por incentivo dos dois filhos, a Luísa, de 13 anos, e o Bento, de 6. O casal se conheceu em meados de 2005, nos bastidores da novela A Lua Me Disse, e se tornou bons amigos. O romance, no entanto, só começou cerca de três anos depois, quando os atores trabalharam juntos em negócio da China. Fernanda revelou que Raoni sempre se mostrou interessado nela, mas ela não dava bola, até que resolveu dar uma chance. Os dois foram se aproximando e se apaixonando aos poucos, percebendo que eram muito parecidos e que tinham muitos sonhos em comum, como o de formar uma família. Desde o dia do primeiro beijo, 23 de novembro de 2008, Fernanda e Raoni nunca mais se separaram. Em três meses, a atriz ficou grávida. E o número nove, a Débora Evelyn e o Denis Carvalho. A atriz Débora Evelyn já foi casada com o diretor Denis Carvalho, entre os anos de 1998 e 2012. E eles seguem próximos mesmo após a separação. Os dois tiveram uma filha, a Luísa, hoje com 31 anos. A gente é muito amigo. Falo com ele todos os dias. Somo uma família. Ele é o pai da minha filha. E isso vai ser pelo resto da vida, afirmou a atriz. Débora Evelyn chegou a ser dirigida por ele em trabalhos como Anos Rebeldes, que ela gravou em 1992. Celebridade, de 2003, e Sangue Bom, de 2013. Desde 2012, Débora Evelyn era casada com o arquiteto alemão, Detlef Schneider, que morreu no ano passado, vítima de um câncer. Eles mantinham um relacionamento à distância. E a Fernanda Torres. Ela também é casada com o chefão da Globo, o diretor Andrusha Waddington. A atriz Fernanda Torres conheceu o cineasta Andrusha Waddington e logo eles começaram a namorar. Em 1998, foram viver juntos. No ano 2000, nasceu o primeiro filho do casal, o Joaquim. Em 2007, ela engravidou novamente, mas sofreu um aborto espontâneo. Logo depois, ela teve o seu segundo filho, o Antônio, em 2008. O casal se separou em 2009, devido ao estresse conjugal. Bem após um ano, tendo outros relacionamentos, eles voltaram a viver juntos em 2010. E os dois também já trabalharam juntos em algumas produções, como os filmes Gêmeas, de 1999, Casa de Areia, de 2005, O Juízo e a série Fim, do Globoplay. A atriz Flávia Alessandra. Ela já foi casada com o diretor Marcos Paulo. A atriz e o diretor foram casados entre 1992 e 2002 e tiveram uma filha, a Júlia, hoje com 24 anos de idade. Após a morte do diretor, em 2012, por embolia pulmonar, a atriz contou que o término se deu por uma série de desavença entre os dois. Estava incompatível com o que eu queria, com o estilo de vida que eu gostava. A diferença de idade pesou. Eu queria ir à boate, sair para jantar, enquanto ele preferia ficar em casa. Disse ela. O ex-casal tinha 23 anos de diferença. Porém, antes disso, a atual esposa de Otaviano Costa já havia dito que o ex-marido não era a favor de sua carreira artística. Ele nunca me apoiou para ser atriz. Queria que eu seguisse minha carreira no direito. Contou ela em 2008. Flávia Alessandra ainda disse que seu divórcio a trouxe prejuízos. Fiquei alguns anos no congelador. Saí de um casamento de 11 anos. Foi uma época muito difícil que vivi. Foi muito árduo. Mas tentei tirar proveito e cresci. Revelou ela. O diretor também foi casado com a atriz Renata Sorrá, entre 1981 e 1984. Mãe da sua filha, Mariana Simões. Em 2006, ele se casou de novo com a atriz Antônia Fontenelle. A sua última esposa antes dele falecer. É Helena Ranaldi. Ela foi casada com o diretor Ricardo Odton. A atriz e o ex-diretor global tiveram um relacionamento entre 1994 até 2004. O ano passado, Helena Ranaldi se declarou para o ex-marido e diretor da Globo, Ricardo Odton, que deixou a emissora faz pouco tempo. Ela postou uma foto onde ele aparece com Pedro Odton, ainda pequeno. Hoje, o rapaz tem 26 anos. Foram muitas lembranças boas, importantes para mim e para tantos outros. Parabéns pelo profissional que sempre foi. Fui durante tantos anos testemunha de sua dedicação, profissionalismo e competência. Obrigada por todos os trabalhos que tive a honra e o privilégio de ser dirigida por você. Você me ensinou muito. Foi responsável por grande parte da minha carreira artística na televisão. Foi responsável por tantas coisas em minha vida que não sei como não me emocionar ao perceber, mais uma vez, a vida trilhando novos caminhos. Seja em minha própria ou na de pessoas importantes para mim, como é você. Escreveu ela em seu perfil na internet. Alguns dos trabalhos que eles fizeram juntos na Globo foi 4x4. Laços de família, mulheres apaixonadas e presença de Anitta. Desde 2015, Helena Ranaldi é casada com ator e diretor Daniel Alvin. E agora, antes de te apresentar as últimas cinco famosas dessa lista das atrizes que se casaram com os chefões da Globo, eu gostaria de saber a sua opinião. Você acha que dá para existir amor de verdade entre patrão e empregado? Ou é apenas interesse mesmo? Será que esse tipo de relação pode dar certo? O que você acha? Eu te peço a gentileza de deixar o seu like e o seu comentário aqui embaixo. Inscreva-se aqui no TV Quem e participe. E seguindo então com o número 5, a atriz Beth Faria. Ela já foi casada com o diretor Daniel Filho. A atriz e o diretor da Globo foram casados entre 1973 a 1977 e tiveram um filho, o João. Em entrevista, em 2021, Beth Faria contou ser muito amiga do ex-marido. A gente se gosta muito. É avô dos meus netos. Me indica filmes para ver. Pelo meio do caminho, podemos ter feito bobagens. Mas foram insignificantes diante do nosso caminho e amor eterno. Disse ela. Rumores da época disseram que o casamento da atriz com o diretor chegou ao fim após ela se envolver com o ator Mário Gomes. Em fevereiro de 2020, o próprio ator revelou que viveu um affair com Beth Faria, enquanto a atriz era casada com o Daniel Filho. Vou contar tudo. E o Daniel Filho vai saber como aconteceu meu envolvimento com a Beth Faria. Ela me convidou para sair. Eu me senti à vontade com relação ao meu relacionamento com a Beth. Nós nos apaixonamos. E ela estava com o Daniel. Ele não aceitou. Minha vida ficou um inferno. O Daniel, para se livrar do chifre, da coisa de ter sido traído, inventou essa história e começou a me perseguir profissionalmente. Afirmou o ator. E agora você vê a Ana Furtado. Ela é casada com o chefão da Globo, o grande diretor Boninho. Em março desse ano, Ana Furtado e Boninho celebraram 24 anos de casados. E a apresentadora tirou um tempinho para se declarar ao marido. Em uma publicação nas redes sociais, Ana compartilhou com seus seguidores a foto que os dois recriaram, inspirada em uma do início do relacionamento. O casal se conheceu no antigo Projac, em 1996. Na época, Ana Furtado tinha 22 anos e Boninho 34. Ia me ver quando eu apresentava o ponto a ponto. Eu não o conhecia e sequer sabia da existência. Ele já tinha me visto e ia me ver de perto, sem se apresentar. Muito fofo. Foi amor desde o primeiro encontro. Os estúdios Globo representam um lugar mais do que especial na minha vida. Escreveu a apresentadora em uma publicação no seu perfil em 2019. Os dois foram apresentados em 21 de março de 1996. E, segundo Ana, nunca mais se separaram. Quatro anos depois, em 21 de março do ano 2000, o casal oficializou a união. Em 2007, nasceu a Isabela, a única filha do casal. E o número 3, a Paola Oliveira. Ela foi casada com o diretor Rogério Gomes, mais conhecido como Papinha. A atriz, de 41 anos, e o diretor, que hoje tem 61, foram casados entre 2015 a 2019. Eles não chegaram a oficializar a união, mas moraram juntos por dois anos. A melhor coisa da minha relação com o Rogério é que posso ser eu mesma. Com ele, aprendi a ceder e ouvir. Temos um convívio super saudável. Não ligo para rituais como o do casamento. Hoje sou feliz desse jeito. Disse a atriz em uma entrevista de 2017. Hoje, Paola é casada com o cantor Diogo Nogueira. E a Débora Seco também foi casada com o diretor Rogério Gomes. Em 1997, com apenas 18 anos, a atriz Débora Seco namorou com o diretor Papinha, o ex de Paola Oliveira. Eles chegaram a se casar, mas se divorciaram no final de 2001. O último relacionamento da atriz foi com Hugo Moura, de quem ela se separou em abril desse ano. A dupla começou a namorar em 2015, ano em que foram morar juntos e ficaram noivos. Eles são pais de Maria Flor, de 8 anos. E também a Giovanna Antonelli. Ela é poderosa, casada com o diretor Leonardo Nogueira. Giovanna Antonelli conheceu o atual marido, Leonardo Nogueira, nos bastidores de Viver a Vida, na Globo, onde ela atuou e ele dirigiu. Em dezembro de 2023, a atriz se manifestou sobre os rumores de que seu casamento com o Leonardo Nogueira teria chegado ao fim. Ela negou tudo e confirmou que segue casada. Os dois se casaram em 2009. E são pais das gêmeas Sofia e Antônia, de 14 anos. A notícia da separação da atriz circulou após Leonardo ser demitido da emissora, em setembro, após denúncias de assédio sexual. No entanto, de acordo com a própria Giovanna Antonelli, o casal segue firme e forte. Essas foram as 20 atrizes que se casaram com os chefões da Globo e ficaram poderosas. Eu vou deixar outro vídeo para você aqui no card, que é sobre 40 casais de famosos com grande diferença de idade entre eles. Basta clicar aqui nesse card que você vai conhecer esses 40 casais de famosos que, apesar da idade, fizeram o relacionamento dar certo. Você acha que a idade interfere no amor? Dá uma conferida nesse vídeo que você vai gostar de assistir. Tchau.